No ginásio José Dias de Almeida, Thales tabelou com Selbach e por cobertura fez 1x0 para o Campo Morão. Mas o Mec reagiu e Leite cruzou para Gildo empatar 1x1. Logo depois, Mazetto escapou pela direita e mandou forte para colocar o Campo Morão na frente. Na segunda etapa, um perde e ganha, mas a bola sobrou para o Campo Morão. Tom ajeitou para Selbach fazer 3x1. Resposta do Mangueirinha com Thiago. Jogada individual e chute preciso, 3x2. Na reposição de François, falha da defesa do Mec e Juninho fez o quarto. Depois, Tom roubou a bola e encontrou Mazetto para fazer 5x2 Campo Morão. No lance seguinte, foi a vez de Mazetto retribuir. Passe para Tom anotar o sexto. Foi um festival de gols em Mangueirinha. Leite aproveitou o rebote e fez o terceiro. E o camisa 16 Thiago fez outra jogada individual. Corte para o meio e chute no ângulo, 6x4. O Mec partiu para goleiro linha, mas François foi esperto e da meta mandou para o gol, 7x4 Campo Morão. Não perca a conta, na reta final, o goleiro do Mec deu rebote e Mazetto de cabeça fez o terceiro dele no jogo, 8x4. E para fechar, atrapalhada do Mec. Gustavinho não desperdiçou, anotou o nono do Campo Morão. Final, Mangueirinha 4, Campo Morão 9. O jogo fechou a segunda rodada da Série Ouro.